Salve, gurizada do Best Kickers! E aí, beleza? Hoje eu tô aqui pra dar um recado rápido, gurizada, pra vocês. Hoje eu tô aqui pra falar das nossas redes sociais, nosso Instagram e nosso Facebook, gurizada. Futuramente a gente vai fazer uns sorteios no canal. E pra participar desses sorteios vocês vão ter que curtir a nossa página no Instagram e a nossa página no Facebook. E pra fazer isso basta vir aqui na descrição que vai tá o link do nosso Instagram e o link do nosso Facebook. Ou até mesmo nos comentários ou aparecendo aqui na tela pra vocês. Gurizada, outro recado bem importante que eu tenho pra vocês em relação ao Cartola, gurizada. É isso mesmo. A gente resolveu criar uma liga no Cartola onde a gente tá pensando em dar um prêmio. Seja pro campeão do turno ou pro campeão da liga geral. Porque a gente quer compartilhar com vocês esses prêmios. Por isso a gente resolveu fazer isso, gurizada. Então talvez valha uma luva, valha uma bola. A gente ainda não sabe. Mas pra saber basta vocês irem lá no Cartola, tá? Pesquisar pela liga Best Kickers Oficial. Que é a nossa liga. Essa que tá aparecendo aí na tela pra vocês. Ou até mesmo acessando o link aqui embaixo. Que eu vou deixar o link da liga. É isso aí, gurizada. Esse era o recado. Muito obrigado e valeu! Tchau!